O ministro Alexandre de Moraes do Supremo votou pela condenação de mais nove réus acusados de envolvimento nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. As penas propostas variam de 14 a 17 anos de prisão. O julgamento no plenário virtual começou hoje. Carolina Chaves. O relator ministro Alexandre de Moraes analisou as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal e votou para condenar os nove réus pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. As penas foram determinadas com base na participação de cada envolvido nos atos. Dois acusados receberam a pena de 17 anos de prisão e sete foram condenados a 14 anos de prisão. Todos com regime inicial fechado. O ministro também propõe que os réus entrem no rateio para pagamento de multa por danos morais coletivos no valor de 30 milhões de reais. Os ministros devem votar até a próxima sexta-feira, dia 12.